fatos dos dados e cita como exemplo o presídio de Pedrinhas que foi até pouco tempo atrás motivo de notícias ruins desmoralizando assim o sistema prisional. Acreditamos no trabalho lá do nosso ex-deputado aqui Flávio Dino uma pessoa que a gente sabe que tem muita noção do que está fazendo e o que vai fazer por aquele povo do Maranhão. Então eu cumprimento V. Exª e mais uma vez parabenizo pelo seu discurso. Agradeço a parte do colega deputado Alberto Fraga. Nós que estamos lá dentro do Maranhão, deputado, correndo para ajudar nesse desenvolvimento nas políticas tão necessárias públicas do nosso Estado e hoje a nossa bancada tem o orgulho de ser coordenada pelo colega deputado Pedro Fernandes. Nós todos somos aqui braços fortes para ajudar na condução das articulações da bancada do Maranhão. Agricultura. Eu quero parabenizar também o secretário pedetista, um quadro do nosso partido, secretário de Estado, Márcio Neyser. Ele que nesse final de semana, ele e toda a sua equipe apresentaram o programa de escoamento e produção de soja produzida no Maranhão, tendo como principal ferramento o terminal de grãos do Maranhão. Na primeira fase estão previstas 500 mil toneladas de grãos e na segunda 10 milhões de toneladas, mostrando assim o potencial produtivo do Estado do Maranhão. Não tenho dúvida que a Secretaria de Agricultura irá também ajudar a ser uma grande ferramenta, uma grande alavanca forte de desenvolvimento do nosso Estado e a política do nosso Estado, que é a nossa vocação para a agricultura, ela vai estar sempre muito bem conduzida pelo nosso secretário Márcio Neyser, que aceitou o convite do governador para contribuir nessa área. Avanços sociais. Enquanto o Brasil avançou no combate às desigualdades através de políticas sociais acertadas, o Maranhão deu passos lentos pela falta de articulação do governo nos avanços que o país conseguiu fazer nas últimas décadas. O tema é sensível e, por isso mesmo, ganhou a atenção da nossa presidenta na reunião realizada na semana passada. O vetor central dessas políticas é o programa Mais IDH, que também foi apresentado à nossa presidenta para a União, de esforços na esfera estadual e federal. O intuito é atuar nos 30 municípios com menor desempenho no desenvolvimento humano do Estado. Todos eles compõem a lista das 150 cidades com pior qualidade de vida do país. Ações para habitação, atenção básica de saúde, alfabetização, circulação de renda e promover a produção local estão sendo articuladas pelo governo estadual e já estão às vésperas do início dessas ações, todas focadas nesse programa Mais IDH. Corte em despesas excessivas e fim de privilégios. Logo nas primeiras semanas, senhor presidente, o novo governador, através do seu governo, ele apresentou o real estado das contas públicas herdadas pelo governo anterior, com uma dívida que ultrapassava cifras bilionárias, chegando a 1 bilhão e 100 milhões de reais na primeira semana e cujo valor vem aumentando com a unificação dos dados pela nova administração. Tantos gastos exacerbados, despesas estranhas, custos acima da média estão sendo analisadas. Mas antes disso, o governo determinou o corte de 30% nas despesas de custeio até o restabelecimento da saúde financeira do estado. O que se pode ver é que mesmo nesse cenário, o Maranhão não deixou de promover avanços sociais irrepresados ao longo de décadas, dando prioridade ao que realmente importa, que é cumprir o pacto formado com a população, mudar de verdade a vida dos que mais precisam, começar de onde há mais carência e trabalhar para essa gente que estava esquecida. Agora, eles são prioridade. Essa é a linha de um governo autenticamente de esquerda, um governo que veio para mostrar ao Brasil que o Maranhão não tem dono, que o Maranhão é de todos nós. Senhor presidente, nós gostaríamos de, neste momento, como dirigentes do Partido Democrático Trabalhista, dizer que não só estivemos nessa luta vitoriosa, que foi a luta vitoriosa que se deu à eleição do governador Flávio Dino no Maranhão, como também tivemos a honra de termos a oportunidade de contribuir de forma participativa e na linha de frente do seu governo. O governador Flávio Dino convidou, dentro da sua equipe, para fazer parte da sua equipe de governo, lideranças, referências nossas, para que pudessem ajudar no seu primeiro e no seu segundo escalão de governo. A Secretaria de Educação, por exemplo, que hoje é liderada por uma professora. E isso é um momento novo que nós estamos vivendo. Uma professora da rede, que é militante do nosso partido, ela vem se destacando, a professora Áurea Prazeres, ela vem se destacando de forma forte, de forma articulada, junto a toda a classe política e junto a todos os professores, aos alunos e à comunidade escolar. Não tenho dúvida que a professora Áurea fará um grande trabalho. Na Secretaria do Trabalho, nós tivemos a posse, na sexta-feira passada, do colega deputado federal, também do nosso partido, o presidente do PDT do Maranhão, o colega deputado Julião Amin. Ele, deputado Mota, que tem toda uma experiência aqui dentro da casa, está indo agora para o Maranhão para também ajudar na importância e tarefa de tirar o Maranhão do atraso. Tenho certeza que o deputado Julião Amin terá essa capacidade de ajudar a articular e a conduzir as políticas necessárias do Estado. Assim como o companheiro, colega, filho da juventude socialista, filho da luta do PDT, o colega Márcio Anaizer, que assume a Secretaria de Trabalho do Maranhão, também fazendo um grande trabalho. E, por fim, o nosso secretário de Saúde, que é também uma escolha do governador, mas é um quadro filiado ao nosso partido, doutor Marcos Pacheco, com a subsecretária doutora Rosângela Curado. Doutor Marcos Pacheco, que já foi deputado estadual, quadro filiado do PDT, tem toda uma experiência, um médico sensível, uma pessoa humana que tem, com certeza, esse grande desafio de ajudar nas políticas públicas de saúde. E eu gostaria de incitar o nome da companheira Rosângela Curado, que é a nossa suplente de deputada federal, ela que é da cidade de Imperatriz. Teve uma excelente votação, agora está dando essa contribuição no governo do nosso governador Flávio Dino. A Rosângela, em nome dela, é que eu quero fazer um cumprimento a todas as mulheres do PDT do Brasil e todas as mulheres, porque nós estamos na semana do Dia Internacional da Mulher, um momento de reflexão, um momento de reafirmação dessa luta tão importante que são os direitos de oportunidades, os direitos das nossas mulheres. E a Rosângela Curado, senhor presidente, ela que, sem dúvida, é uma referência para o nosso partido, ela que, sem dúvida, será uma grande prefeita do nosso partido. Eu digo uma grande prefeita porque não temos dúvida que é só questão de tempo para que o povo de Imperatriz possa dar a oportunidade a ela, para que ela possa fazer um grande trabalho como ela já fez, por onde ela passou. Então, a Rosângela, que eu tenho certeza que, antes de ser prefeita de Imperatriz, estará aqui no nosso convívio, ainda no ano que vem, antes das eleições, tenho certeza que ela virá para cá, para essa casa, para também dar a sua contribuição. Ela que já é respeitada não só dentro do PDT, mas também reconhecida por vários outros partidos do nosso campo e também do campo dos adversários. Todos sabem que nela não se nega fogo, nela não se nega a luta, nela não se nega o vigor de querer se fazer e de querer se acertar. Tenho certeza que, em nome dela, eu estou cumprimentando todas as nossas grandes lideranças do Maranhão, todas as nossas grandes lideranças que estão fortalecendo o Partido Democrático Trabalhista, que saiu das urnas do Maranhão, vitorioso, elegendo dois deputados federais. Estamos agora com três, porque o companheiro Julião assume a Secretaria de Trabalho e é deputado secretário. E aqui assume o nosso colega Delclides Macedo, que tomou posse quinta-feira passada, aqui nessa casa, formando esse time importante da bancada federal, que vai ajudar aqui dentro do Congresso, aqui no país, a conduzir e ajudar a transformar e a lutar pelas políticas que a gente tanto acredita. Dizer que lá no Maranhão tivemos a oportunidade de eleger três e ter quatro deputados estaduais, que o primeiro suplente é do PDT, da nossa coligação, e o deputado Rafael Leitor assumiu, logo no início também da legislatura. Então, com os quatro deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Maranhão, também estamos lá bem posicionados para ajudar a construir e para fortalecer a luta do partido. E detalhe, a Casa é presidida pela primeira vez na história por um líder PDTista, que é o ex-prefeito, ex-deputado e agora novamente deputado e presidente da Assembleia, o companheiro Humberto Coutinho, nosso presidente da Assembleia, também companheiro do nosso partido do PDT. De forma que, em nome deles, quero cumprimentar todos os nossos secretários, toda a equipe do município de São Luís, que tem ajudado também o nosso prefeito Edvaldo Holanda Júnior a enfrentar as dificuldades do município de São Luís e enfrentar todas as dificuldades que ele encontrou lá dentro. Nós, juntos, senhor presidente, estamos dando as mãos para que a gente possa avançar nessas políticas. E falar em dificuldades, a gente tem aqui uma pauta colocada pela bancada do Maranhão, que é a nossa questão da refinaria-prêmio. A refinaria-prêmio do Maranhão, a prêmio 1 e a 2 do Ceará. Sempre tenho conversado com os colegas deputados do Ceará, o colega deputado André Figueiredo e todos os outros que estão nessa luta. Nós temos lutado para que a gente possa retomar uma linha de diálogo com a Petrobras para que ela possa, mesmo que ela não faça, senhor presidente, a mesma refinaria que estava projetada para lá, mas que ela possa fazer uma outra menor, mas é possível, sim, se discutir o refino do nosso petróleo e o investimento que foi prometido. Ele precisa ir lá para dentro de Bacabeira. Então, a comissão externa que foi criada por esta casa para avaliar e fazer esse trabalho de perto, essa comissão externa já começa o seu trabalho amanhã. Já recebemos o nosso convite para amanhã, tarde, já podemos reunir e fazer a primeira reunião de trabalho de uma comissão de deputados do Maranhão e do Ceará que vão discutir as duas refinarias. Concedo a parte à vossa excelência. Deputado Weberton Rochas, o deputado tocou num assunto que interessa muito ao Ceará, que é justamente a questão da refinaria. Essa refinaria, há mais de dez anos que prometem para o Ceará. Infelizmente, essa refinaria não aconteceu até hoje, como não aconteceu no Maranhão, que já deve fazer alguns anos também, que já prometeram. No entanto, foram atrás de refinaria nos Estados Unidos, foram atrás de refinaria na Bolsa.